Olá pessoal, então hoje a gente vai ver nossa matéria de uso e ocupação do solo 2. O nosso assunto vai ser classificação das rochas e solos parte 1, essa aula é dividida em duas partes. Então a gente vai ver um pouquinho aqui dos tipos de rochas. Então as rochas, o que elas são? A gente costuma dizer que elas são conjuntos de minerais, união natural dos minerais. Então também pode ser definido como uma unidade básica da colostra terrestre. Geralmente as rochas podem ter vários minerais constituídos, porém ela pode ser constituída de um mineral só, como por exemplo calcário ou mármore. E aí os dois vão formar a calcita, que seria o carbonato de sódio. Então nas rochas as partículas são agregadas, ou seja, são pequenas partículas. E aí o estudo sistemático da rocha é chamado de petrologia, ou seja, a origem da rocha. E a descrição e a classificação é chamada de petrografia. Então ela fala que as rochas vão formar agregados naturais, de substâncias minerais ou mineralizadas, que vão estar na constituição da litosfera. Só lembrando aqui, pessoal, a litosfera é a camada que constitui a crosta terrestre e o manto superior. Então seria aqui, essa parte verde e cinza, seria a costra, e aqui, essa parte marrom seria o manto superior. A espessura da litosfera no oceano vai variar de 5 a 15 quilômetros. Já nas áreas continentais, ou seja, onde não tem água salgada, vai variar de 20 a 70%. De 20 a 70 quilômetros, desculpa. E aí a gente entra no primeiro tipo de rocha, que são as rochas magmáticas ou ígneas, que elas vão vir aonde? Do magma, do núcleo de magma da Terra. Então o que acontece? Esse magma vai esfriar, vai se solidificar, e aí vai virar a rocha magmática, ou também chamada de rocha ígnea. Então ele fala que o relevo da Terra vai se formando aos poucos com a chuva, com rios, oceanos, e isso daí vai causando a erosão. A erosão é o desbaste, o desgaste da rocha. Então ele fala que os dentes das erosões das rochas primitivas vão ser depositados nas depressões dando origem nas camadas sedimentares. Então a camada sedimentar é aquela rocha que é desgastada e é levada à equação do rio, do vento, da chuva, e aí ela vai se deslocando de um lugar para o outro e vai se depositando nas bacias. E aí você dá origem às rochas sedimentares. Quando você tem uma rocha magmática ou sedimentar e ela está sujeita a variação de temperatura e pressão, aí essa rocha vai se transformar em uma rocha metamórfica, que seria o metamorfismo. Então você tem uma variação muito grande de temperatura, quente, frio, quente, frio, e uma pressão muito alta e muito baixa. Essa variação aí vai dar origem à rocha metamórfica. Ele fala que as rochas que afloram na superfície da Terra não apresentam o mesmo aspecto. Elas vão diferir muito de um lugar para o outro por causa dos diferentes processos pelos quais são formadas. Então quais são as principais características da rocha? Origem, como eu falei, se ela é ígnea, metamórfica ou sedimentar. Composição, ou seja, quais são os tipos de minerais que tem lá dentro. Quartzo, fio de espato. Estrutura, se ela é maciça ou orientada. Textura, textura vai ser o que? Forma, tamanho, composição dos grãos. Então você vai ter a granulometria, finíssimo, fino, médio ou grosso. Tipo do clima, declividade do terreno, se tem cobertura vegetal, o tempo geológico, as eras, etc. Então aqui a gente tem uns exemplos. Rocha sedimentar na esquerda, rocha ígnea no meio e rocha metamórfica na direita. As rochas ígneas ou magmáticas, eruptivas, tem a ver de erupção de vulcão, são rochas formadas pelo esfriamento e solidificação do elemento endógeno. No caso, o magma pastoso. São formadas pela solidificação de massas e infusão ígnea, vindo das regiões profundas da terra até o exterior. Então, pessoal, os principais tipos de rochas ígneas são granito, diorito, basalto, riólito, gabro, cienito e traquito. A rocha intrusiva é aquela rocha ígnea que se solidificou nas profundezas do planeta, ou seja, abaixo da litosfera. Então, a rocha intrusiva, as principais características. Ela vai se formar pelo resfriamento e consolidação do magma. É formada de material rochoso. Ausência de fóssil, não tem fóssil, cobertura vegetal. Vai ter presença de quartos, fio de espato, mica e minerais. Presença de vidro, indica sempre rocha ígnea. E abundância de fio de espato, que é um tipo de minério, mineral. Continuando. Muito comum quartos de granito. Os minerais vão identificar a sua cor, a sua textura, que geralmente ela vai ter aqui uma cor puxada para o laranja. Para o laranja mais para o acinzentado. Outra coisa. A textura vai estar relacionada com o tamanho dos minerais, que foram solidificados, e também com a velocidade do resfriamento do magma. Essa rocha ígnea pode aflorar na superfície, através dos vulcões, erupções vulcânicas, ou com a subida gradual para profundidades menores. A temperatura do magma vai variar de 500 a 1400 graus Celsius. Medida S em vulcão ativo. E aí a gente entra nas rochas metamórficas, que são aquelas rochas sedimentares ou ígneas, transformadas devido a condições físicas e químicas. Quando eu falo física, pressão, e química, temperatura. Então ele fala, são formados em profundidade, sob grande calor e pressão, pela alteração de quaisquer rochas ígneas ou sedimentares. Isto é, são rochas que sofrem alguma mudança química ou física depois de sua formação. A pressão e a temperatura aumentam com a profundidade. Então na medida que você vai se aprofundando, em relação ao nível do terreno, maior vai ser a pressão e a temperatura. Exemplos de rochas metamórficas. Gnais, quartizito, ardosa e mármore. As rochas metamórficas são aquelas que vão sofrer processo de metamorfismo, ou seja, variação de pressão, temperatura, gás e vapor da água, que vai recristalizar o mineral, transformando ele num novo mineral. Uma nova textura, só que não vai ter a fusão da rocha. Ela sofre o metamorfismo. Então ele fala que o metamorfismo ocorre com maior ou menor intensidade em função da temperatura e pressão. E aí nós temos o exemplo da Cordilheira dos Andes, os Alpes e o Himalaia, são exemplos de rochas metamórficas. Então ele fala aqui, as rochas, a Cordilheira dos Andes, os Alpes e o Himalaia, são exemplos de grandes enrugamentos da crosta terrestre, causados pelas colisões de placas tectônicas. Elevadas temperaturas e pressões anterior às cadeias de montanha, são o principal mecanismo formador de rochas metamórficas. Aí você vai ter também a característica da rocha metamórfica, que é a xistosidade. Que é o quê? Que o xisto é um tipo de rocha metamórfica. E o xisto é um mineral achatado e alongado, como se fosse uma plaquinha. E ele se quebra com bastante facilidade. Aí você vai ter os minerais característicos de rochas metamórficas, que são o quê? Cianita, Andalusita, Estaurolita, Volastonita, Tremalita, Granadas, Clorita, Serpentina, Talco e Epídatum. Então você vai ter também a Moscovita e Biotita. Aí um exemplo de rocha metamórfica, o mármore, que é um calcário metamórfico. Porque ele é composto de mineral calcita. As ardósias, que é também usadas na construção civil, também são rochas metamórficas, granulação fina, grãos finos, e possuem uma propriedade que é o quê? É chamada de clivagem ardosiana. Que é o quê? Que você permite cortar ela com bastante facilidade. Por isso que ela é muito usada como revestimento. E aí você vai ter as rochas sedimentares, que são aquelas rochas que se acumulam nas depressões do relevo, ou em grandes profundidades, a partir do quê? Da ação do intemperismo. Ou seja, vai ter a desagregação de outras rochas. Então elas vão ser transportadas pelo vento ou pela água, ou até mesmo pela neve, e aí vão se formar novos minerais. Exemplo, areia, argila, salgema e calcário. Formação e deposição de sedimentos, processo pelo qual substâncias minerais ou rochosas, ou substâncias de origem orgânica, se depositam em ambiente aquoso ou aéreo. As rochas sedimentares são constituídas de sedimentos, inúmeras partículas de rocha, lama, matéria orgânica, e até restos corpóreos de animais, que são os fósseis. Então, quando você encontra fóssil na rocha, é certeza, 99% de chance de ela ser uma rocha sedimentar. Por quê? Porque ela está mais próxima da superfície. As rochas ígneas e metamórficas, elas estão mais profundas. Então, as rochas sedimentares são consequência do transporte e acúmulo em certos locais desses elementos. Com a ação da temperatura, ocorre o fenômeno da diogênese, conjunto de processos físico-químicos que ocorrem após a sedimentação, e pelos quais os sedimentos se transformam em rochas sedimentares. Os locais mais comuns onde você vai ter rochas sedimentares. Lagos, baias, lagunas, estuários, deltas e fundos de oceano, áreas úmidas. Os fragmentos transportados pelos ventos ou pela água da chuva chegam aos rios. Depois, acabam no fundo de lagos e oceanos. Essa acumulação vai ocorrendo ao longo do tempo, formando camadas. As camadas de cima exercem pressão sobre as camadas de baixo, compactando-as. Compactação é a compressão de sedimentos, camada sobre camada. Com consequente, expulsão da água e diminuição do seu volume. Vai ter um efeito de compactação. Essa pressão provoca o agrupamento. O agrupamento é cimentação. Cimento. Preenchimento dos espaços vazios entre os sedimentos por novos minerais que resultam da precipitação de substâncias químicas dissolvidas na água. Criando um cimento, uma lígua, um aglomerante que vai unir as partículas. Exemplo, sílica, carbonato de cálcio, óxido de ferro. Então ele fala, as rochas sedimentares são formadas na superfície da Terra por acumulação de produtos de desagregação de rochas pré-existentes, de restos de seres vivos ou ainda por precipitação, chuva. As rochas sedimentares constituem a fina camada da crosta terrestre. Aproximadamente 75% das rochas expostas na superfície. quer dizer o que? Três quartos das rochas amostras na superfície são do tipo sedimentar. Este percentual é constituído, na maioria das vezes, de rochas detríticas. Os depósitos de areia, silt e argila são considerados rochas detríticas não consolidadas. Quando as partículas se encontram soltas, não estão poesas, a consolidação dos sedimentos detríticos origina rochas sedimentares detríticas consolidadas. quando as partículas estão ligadas entre si. Ou seja, aquele aglomerante está mais ativo. Exemplo, siltito, argilito e arenito. Ele fala, as rochas, aqui nós temos uma foto, está vendo? Então aqui nós temos o que? Fósseis de peixes, está vendo? Dentro da rocha. Então, quando você vê um fóssil, você pode identificar ela como rocha sedimentar. Então, principais características. Elas vão se formar na superfície da costa, terrestre, pela ação da água, vento, gelo, interperismo. Material extraído pela desagregação e decomposição, erosão. Não há em nenhum momento temperaturas ou pressões altas, seja constante. São acumulações de sedimentos em camadas, são as estratificações. E aí vai ter uma granulação de fina a grossa do minério. Continuando, nos vazios entre os grãos, entre os sedimentos, você vai ter o cimento, que é o aglomerante, as camadas são paralelas com a superfície da Terra, ou seja, as camadas são paralelas. Quando você forma um ângulo, ou seja, maior do que 130 graus, geralmente, essa rocha vai estar quebrada, vai estar fragmentada. É mais fácil visualizar as rochas sedimentares do que as rochas ígneas e metamórficas, porque elas estão aparentes, mas próximas. Normalmente, são caracterizadas pela presença de fósseis e podem ser classificadas segundo sua textura, granulometria e cor. E aí, a gente vai ter um exemplo de rochas sedimentares, que é o parque do Varvito em Itu, que é considerado um monumento geológico, tombado pelo Condempate. É uma área que tem 43 mil metros quadrados, 44 hectares, que era uma antiga pedreira. E aí, você vai ter um perfil, um corte de uma rocha com uma idade de aproximadamente 250 milhões de anos. Quando nessa região você tinha o quê? Um lençol de gelo que cobria toda essa região aqui. Vista de um trecho do parque do Varvito em Itu. Então, aqui nós temos uma rocha sedimentar. E aí, nós temos uma tabela, resumo, que fala sobre os três tipos de rochas, rocha ígnea, metamórfas e sedimentar. Como a rocha magmática se origina da fusão de minerais em altas temperaturas e depois se solidificam. E depois para o esfriamento também. A metamórfica, que é o quê? Que é uma rocha magmática que sofreu alta temperatura e alta pressão e alta pressão, variação dessas duas grandezas. E vai estar localizada aonde? Nas profundezas da crosta e no manto superior. E as sedimentares são o quê? São as rochas mais próximas da superfície que sofreu o processo de erosão. E aqui nós temos o círculo das rochas que mostra o círculo da rocha. Então aqui no caso vamos começar pela rocha ígnea que é a mais antiga. Então você tem aqui a rocha ígnea, tá certo? O que vai acontecer? A rocha ígnea ela vai sofrer o processo de na verdade você tem o magma o magma que está no meio da terra ele vai subindo e aí ele se solidifica por causa da baixa temperatura. E aí você vai ter esse perigo que vai ser o quê? Vai ser as rochas magmáticas, né? As rochas vulcânicas. Esse magma ele pode se cristalizar tá certo? E aí ele vai ficar quando ele se cristaliza o que acontece? Ele vai ficar aqui no meio da camada do perfil. O que vai acontecer? ele ainda está em uma profundidade elevada então vai acontecer o quê? Vai ter muita pressão e muita muita pressão e uma alta temperatura. Isso vai transformar a rocha a rocha ígnea o quê? Numa rocha metamórfica tá vendo aqui a setinha, né? Porque ela vai sofrer o processo de metamorfismo que é o quê? Que é a variação de temperatura temperatura e pressão. Essa rocha metamórfica ela vai se fundir né? E aí vai gerar o magma tá certo? E também tanto a rocha metamórfica como a rocha ígnea o quê que vai acontecer? Ela vai com o passar dos milagianos ela vai se aproximando da superfície e vai ter um processo de intemperismo né? O que que vai acontecer? Ela vai se transformar ela vai ser transportada pela ação do vento e a ação da água então ela vai se transformar numa rocha sedimentar vai ter o transporte aqui ó, sedimentos né? E aí é o ciclo tá? Ele fala ó, devido ciclo das rochas devido a migração dos continentes durante o tempo geológico as rochas podem ser levadas a ambientes muito diferentes daquelas onde eram sua origem qualquer tipo de rocha que sofre a ação por exemplo de altas pressões e temperaturas sofre a transformações mineralógicas e texturais transformando-se numa rocha metamórfica então aqui tem a ver com o movimento das placas tectônicas ao longo do tempo né? Então você pode ver que no período permiano há 225 milhões de anos atrás você só tinha um continente que era chamado da Pangea né? Depois foi no período no período Triasco você começa a ter a formação aqui da América da África da Europa tá certo? E aí na medida que vai passando o tempo se aproximando você vai ter o período Jurássico que já está bem próximo aqui da atualidade o período do Cretáceo há 65 milhões de anos atrás e a atualidade então o que acontece? Ao longo do tempo os continentes estão se afastando tá? E isso também altera as características das rochas tá? Se as condições de metamorfismo forem muito intensas as rochas vão se fundir girando magma que se sodilificam dando origem a nova rochas ígneas então ou seja a própria rocha metamórfica se transforma numa rocha ígnea que por sua vez vai se transformar numa rocha sedimentar então ele fala o ciclo das rochas existe desde os primórdios da história geológica da Terra e através dele a crosta de nosso planeta está em constante transformação e evolução tá? O ciclo das rochas representa as diversas possibilidades de transformação de um tipo de rocha os continentes se originaram ao longo do tempo pela transferência de materiais menos densos para a superfície né? porque o material menos denso ele tende a boiar ele é mais leve este processo ocorre principalmente através da atividade magmática tá? as rochas quando expostas à atmosfera e à biosfera passam a sofrer ação do intemperismo através de reações de oxidação hidratação solubilização ataques por substâncias orgânicas variações diárias de temperatura entre outros o intemperismo faz com que as rochas percam coesão sendo erodidas desbastadas transportadas e depositadas em rochas se transformando em rochas sedimentares tá? a cadeia de processo de formação de rochas sedimentares pode atuar sobre qualquer rocha ígnea metamórfica ou se for já outra rocha sedimentar você vai ter camadas de rochas sedimentares né? então ele fala todos os solos eles vão se originar da decomposição da rocha que se constitui na costa terrestre o tema que a gente viu na aula passada sobre o solo né? o solo nada mais é do que a desagregação da rocha da rocha mãe do extrato né? a decomposição é decorrente de agentes físicos químicos e biológicos exemplo variação de temperatura onde vai provocar trinca onde a água vai penetrar por capilaridade e também o gelo né? então o gelo vai exercer uma tensão uma pressão nessa trinca nessa rachadura fragmentando o bloco tá? e também quando você tem fauna e flora promove o ataque químico né? por causa dos componentes da água tá? e aí você vai ter a classificação dos solos tá? então aqui ele fala o seguinte né? que as obras de engenharia elas vão usar o terreno como base tá certo? então a engenharia ela estuda o que? a resistência do solo em engenharia civil engenharia geotécnica é muito importante saber a resistência do solo e como você você acha a resistência do solo é pela sondagem a percussão tá? ele fala o seguinte ó aqui ó tá vendo? aqui é uma imagem da sondagem a percussão você vai fazer um furo aí tem uma massa de 65 quilos e vai ter um peso que vai batendo no solo e aí você vai você vai contar 45 batidas né? então quanto mais batidas você dá e menos a o maciço aqui perfura o solo quer dizer que mais resistente é o solo né? então é chamado de sondagem a percussão ou SPT tá? aqui você vai retirar amostra de solos tá vendo? e vai levar pro laboratório pra analisar tá? ele fala as propriedades do solo são uma é um conhecimento multidisciplinar que envolve química, física geologia, topografia ideografia etc portanto envolve observação de campo análise bons projetos projetos de topografia de movimento de terra de projetos executivos acompanhamento da obra e a experiência do profissional tá certo? então ele fala o seguinte ó que o solo ele é constituído por um conjunto de partículas com água ou outro fluido e ar nos espaços intermediários são espaços vazios o comportamento do solo vai depender do movimento das partículas sólidas entre si tô continuando aqui pessoal o solo ele é constituído por partícula de água ar e as partículas sólidas mesmo então o comportamento do solo ele vai depender do movimento dessas partículas sólidas essas partículas se movimentam entre si e também o solo ele também é formado a partir da interação entre o tempo e a natureza em contato com a rocha mãe esses elementos provocam a decomposição dela que vai se fragmentando em vários sedimentos que por sua vez acumulam em área de baixo relevo a gente já viu aquela figurinha mostrando então ele fala que quando você vai construir seja para fazer uma fundação uma obra de corte ou aterro ou até mesmo fazer uma plantação agricultura pastagem você tem que analisar o terreno e verificar se ele é compatível com a obra que você quer construir porque muitas vezes o solo ele é fraco ou ele não é fértil então você precisa fazer alguma alteração no ambiente tá certo ele fala o projeto de qualquer edificação além de atender questões de localização tem que estar bem localizado ele também tem que ter uso e ocupação do solo de acordo com o plano diretor do município e também tem o que ele também tem que ter uma declividade suficiente para drenar a água da chuva aí a gente fala também área de empréstimo o que é área de empréstimo que são as jazidas onde você vai retirar o material para fazer a obra então você vai ter jazida de calcário jazida de pedra brita jazida de areia e assim por diante essas jazidas ou áreas de empréstimo você empresta você vai emprestar essas jazidas elas tem que ter licenciamento ambiental e aí a gente tem aqui uma tabela da BNT que fala o seguinte que é o diâmetro da partícula sólida então dependendo da granulometria você vai caracterizar o solo tá certo então por exemplo ele fala que a argila argila ela vai ter até para ser considerada argila ela tem que ter até 0,0000000005 milímetros tá vendo ou seja 10 menos 4 né para ser silt tem que ser até 0,05 milímetros né a gente ainda não consegue enxergar o silt ao olho nu tá o que o olho o que o olho humano consegue enxergar até com a menor medida 0,2 milímetros tá então por exemplo o que é um solo arenoso né areia fina quando a partícula tem até 0,42 milímetros então uma areia fina a gente consegue a gente começa a enxergar areia média tem até 2 milímetros areia grossa 4,8 milímetros que seria meio milímetro praticamente né e aí ó você vai ter um solo é o que é um pedregulho então pedregulho é quando o tamanho da partícula tem até 7,6 centímetros tá pedra é quando tem até 25 centímetros e matacão que é uma rocha menor é quando tem até 1 metro né ou 100 centímetros certo então ele fala o seguinte ó o que é um solo argiloso né solo argiloso né solo siltoso predominância de silt solo arenoso predominância de areia solo rochoso predominância da rocha então aqui você está classificando o solo de acordo com o diâmetro o tamanho do grão tá da partícula sólida então ele fala aqui ó característica da argila né grãos não visíveis a olho nu quando molhado adquire plasticidade quando compacto e seco adquire impermeabilidade argila é aglutinada por partículas lamelares lamelas né silt quando molhado vira lama em tamanho de grão está entre argila e areia quando seco vira pó né então é aquele torrão tá então ele é facilmente erodível né então ele é bem suscetível a erosão tá não tem estabilidade superficial aí você vai na areia né areia ela é visível a olho nu tá tem um formato esférico e ele é formado por grãos de quartzo tá certo que é o óxido de silício quando úmido adquire coesão temporária né que nem quando você vai montar lá o caçado de areia mas quando seca desmancha com muita facilidade quando o grão está seco eles são separados são facilmente separáveis e principalmente argila é permeável né a água passa com muita facilidade rocha obviamente é perceptível a olho nu tá as rochas são constituídas de minerais com certa uniformidade de composição e as partículas estão agregadas aí você vai ter a pissarra tá são outras denominações tá outras denominações pode ser pissarra turfa moledo e saiba tá então vamos lá o que é a pissarra é uma rocha alterada e muito é rocha alterada e muito decomposta que pode ser escavada com pau e picareta né a pissarra pode ocorrer em jazidas e servir de material para preparação de leito de extrato então é aquela rocha mais mole tá turfa é aquele solo que tem muita matéria orgânica né é chamada de turfa geralmente é encontrada em locais com água permanente né áreas úmidas como brejo pântano né ou próximo de lagos moledo é uma rocha que está em decomposição tá ela está em estado de decomposição mas ainda é dura mas pode ser removida com martelete a ar comprimido e o saibro é um terreno natural que é uma mistura de argila com areia tá certo e aqui a gente para a nossa aula e continuando na semana que vem beleza pessoal um abraço até mais tchau